13 semanas de gravidez. Com 13 semanas, o seu bebê já desenvolveu os principais órgãos. O fígado, o pâncreas e os rins já funcionam plenamente. O seu bebê agora já tem o tamanho de uma ameixa grande. Com 13 semanas, o seu bebê já tem as impressões digitais, os olhinhos já estão no seu devido lugar e pela ecografia já é possível observar as suas impressões faciais. Ele já se mexe bastante na sua barriga, mas você ainda não consegue perceber e nem sentir, porque ele ainda tem muito espaço aí no seu ventre. As 13 semanas de gravidez é marcada pelo desenvolvimento do pescoço, que permite que o bebê mexa a cabeça agora com maior facilidade. As mãos e os pés estão devidamente formados. Os ossos estão ficando cada vez mais rígidos, assim também como os músculos. A bexiga do bebê está funcionando muito bem e ele já faz xixi a cada 30 minutos. Como a urina fica dentro da bolsa, a placenta é responsável por eliminar todos os resíduos. Agora você já poderá ter umas falhas na sua memória recente. As veias tornam-se mais aparentes. Sua barriga começa a aparecer e já fica um pouco difícil de colocar as suas calças. Até aqui, nas 13 semanas de gravidez, é normal você já ter engordado cerca de 2 quilos. Nas 13 semanas, inicia-se a próxima fase. Você está entrando agora no segundo trimestre de gravidez. Meus parabéns! Você chegou nas suas 13 semanas de gravidez. Agora as chances para um aborto espontâneo é praticamente zero. Muito bem, este foi mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigada por assistir. Lembre-se de deixar aqui embaixo, nesse vídeo, aquele seu like lindo. E também de me ajudar no compartilhamento deste conteúdo. Inscreva-se no canal e deixe um comentário aqui embaixo para que eu também possa te conhecer. Um grande beijo aí no seu coração e até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto